Minha velha Minha velha é louca por mim Só porque eu sou assim Meu pai, por sua vez Se liga na minha e nos botecos Onde passa não dá outro papo Eu sou o caso deles Sou eu que esquento a vida deles No fundo, no fundo coloco Os velhos no mundo Boto na realidade Nossa eternidade Senão eles pensavam Que tudo era divino, maravilhoso Levavam tudo na esportiva Ficavam contando com a sorte E não se conformariam com a morte Minha velha é louca por mim Só porque eu sou assim Eu sou o caso deles Sou eu que esquento a vida deles No fundo, no fundo coloco Os velhos no mundo Boto na realidade Mostro a eternidade Senão eles pensavam Que tudo era divino, maravilhoso Levavam tudo na esportiva Ficavam contando com a sorte E não se conformariam com a morte Minha velha é louca por mim Só porque eu sou assim